Eu tô pausado, correram de lado, mas soltão de lado, bro, não tamo junto Eu tô num carro, desportivo branco, cabedão no banco, não ando flutu Estona, vai com calma, ainda tem jeito pra cantar, bro De novo, vamo! Eu tô pausado, correram de lado, mas soltão de lado, bro, não tamo junto Eu tô num carro, desportivo branco, cabedão no banco, não ando flutu Tenta vir contra, fica este bandado, niggas eu sozinho, manda em todo grupo Juntão de pussas, querem me ver farto, perdem tempo em estúdio, mas cadê o conteúdo? Eu mordo na rubi, tem vidro, parto, quente tipo zango, trancos, trago o mato Tipo, sou zangado, se meter comigo, vão ficar com fome, porque entorno caldo Se transcolher, meu mano, vamo me tento, só agressivo, tipo a guerra doitenta Muito fogo e é me atrapalamenta, não perca a sede, nem que a água fobenta Qual é a coisa? Qual é ela? Desmata grupos, nem é draper Terram no beat, tá tormenta, novo flow, tá descanta Pegue quila, só fuzina, mete todos em fila Moro na tuca, foi o do Sambila, tá mais que claro que é uma nega liga Se não, ninguém vem, te tira a pinta e te pinto de novo De lubes, tô arrastando esse game Quatro mil euros e notas de cinquenta com mano belta We make it ring Se não, ninguém vem, te tira a pinta e te pinto de novo De lubes, tô arrastando esse game Quatro mil euros e notas de cinquenta com mano belta We make it ring Largo o mic, faz a tábua, essa cena não é pra ti Tua dama, na minha cama, pôs a baga, não vai descobrir Quem se mentir, faz-me rir Nos sons cantam mentira, se é o mais velho Vai pro buff, cospa o verso e esquece o Twitter Lançaste as 16, só senti uma barra Se quiseres as 16, abre a boca, sou com a tábua Em luta de titãs, tu não entras porque és puto E depois de três cagamos, eu vi sangue e agora luto Bra Simo, ninguém quer feio 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 Tchau.